Olá pessoal, Luciano Matias, criador do Liberdade em Cripto e E-Web3. E eu sempre digo que é impossível fazer previsões, porque no final das contas a gente não sabe o que pode acontecer, ninguém sabe. O que a gente pode fazer é ficar atento aos sinais e a partir daí construir uma sequência quase lógica de acontecimentos que pode gerar um resultado esperado, vamos dizer assim. Mas devemos ficar atentos aos sinais, é o que eu sempre digo. Eu não acredito em previsões, mas eu faço assim mesmo. Previsões 2024. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, você será notificado e vamos lá. Bom gente, hoje eu vou inverter o processo e trazer a citação que eu sempre faço no final para o início do vídeo, que eu acho que cabe muito. Como já diria Nassim Taleb, Na verdade, a noção de resultados assimétricos é a ideia central deste livro. Nunca conhecerei o desconhecido, pois, por definição, ele é desconhecido. No entanto, sempre posso tentar adivinhar como ele irá me afetar. E devo basear minhas decisões em torno disso. Nasci em Nicolas Taleb em A Lógica do Cisne Negro, nos seus livros mais famosos. E antes de entrar no tema também, eu quero recapitular algumas das minhas previsões do ano passado para ver, para a gente ver aqui o que eu acertei e o que eu errei. Redes sociais da Web3 ganhando tração em massa. Não acertei, não ganhando tração em massa ainda. Plataformas de streaming descentralizadas. Tem alguma coisa acontecendo, mas ainda não foi tão grande como imaginava. Lançamento do headset de realidade misturada da Apple inicia um trajeto que pode substituir o iPhone. Eu acho que isso vai acontecer o ano que vem, não esse ano. TikTokização das coisas e a ByteDance atingindo um trilhão em valor. Eles atingiram 100 bilhões, então não acertei nessa também. Agora as que eu acertei. Big Techs voltam a lucrar. As chamadas blockchain de segunda camada continuaram a ter um crescimento grande. Bitcoin se recupera de forma lenta e gradual e fecha o ano na faixa de 35 a 40 mil dólares. A gente recém atingiu 40 mil dólares e até ultrapassamos essa marca. E Crypto Web3 se recuperam de forma lenta e gradual. E redes de computação quântica surgem com força. E a última que eu acertei no alvo foi que a inteligência artificial seria a tecnologia do ano em 2023 e não deu outra. Entrou na agenda de todos os executivos. E quem não entrou ainda, precisa entrar. Bom, então vamos lá. Vamos às previsões para 2024. Pois é. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu fiz um estudo em diversas tendências, diversas coisas e trouxe aqui algumas coisas que eu acho que podem ser tendências no ano que vem. Vamos começar com o mundo cripto e Web3, onde eu estou bastante otimista e diferente da MWeb, uma futurista super pop que diz que as pessoas perderão o interesse pelo mercado cripto. Amy, a gente se fala daqui a um ano, mas eu estou completamente o oposto a você nesse sentido. Então, primeira coisa, primeira tendência, primeira previsão, integração da IA, da inteligência artificial com as blockchains. A integração da inteligência artificial com as blockchains promete descentralizar o controle das big techs, democratizando cada vez mais o acesso à IA. As tecnologias cripto, como por exemplo a prova de conhecimento zero, zero knowledge proof, também devem começar a oferecer ferramentas para rastrear a origem de conteúdos, inclusive deepfakes, enquanto a Web3 experimenta com a gestão democrática da IA, aumentando a segurança e a transparência. Isso deve tomar proporções maiores em 2024, conforme o mercado cripto e o de inteligência artificial evoluem. Segundo a previsão do mundo cripto, os RWAs, ou os Real World Assets, seguem ganhando cada vez mais espaço no mercado. Para quem não sabe, os Real World Assets são tokens que apresentam ativos tangíveis do mundo físico, como imóveis, obras de arte, commodities e títulos governamentais, que foram tokenizados e levados para o mundo digital via blockchain. Com as aprovações de ETF de Bitcoin à vista, a tendência é que a massa volte os olhos para o mercado cripto, abrindo ainda mais oportunidades no campo dos RWAs. Terceira previsão do mundo cripto, Fully Homomorphic Encryption, ou criptografia totalmente homomórfica. A gente deve começar a ouvir falar de Fully Homomorphic Encryption, FHE. O que é isso? Basicamente, é um esquema de criptografia que permite que procedimentos computacionais sejam realizados nos dados, mesmo que eles sejam cripto. Basicamente, processar arquivos sem ter todas as informações dentro dele e sem ter necessidade de descriptografá-los. É um negócio muito interessante, parece até meio impossível, mas isso já existe e deve começar a tomar proporções maiores no ano que vem, em 2024. Principalmente para casos como computação em nuvem e análise de Big Data, onde é necessário analisar grandes quantidades de dados, mas informações confidenciais devem ser mantidas em sigilo. Próxima previsão de 2024. Os jogos Play to Earn devem se transformar em Play and Earn. Ou seja, os jogos Play to Earn estão evoluindo cada vez mais de um modelo onde os jogadores não só se divertem, mas também capturam o valor do seu tempo e esforço, mudando a relação entre jogadores e plataformas de jogos. Em vez de apenas jogar para ganhar, existe uma tendência do jogue e ganhe, onde você simplesmente fazendo parte do projeto, participando daquilo, já tem a possibilidade de receber recompensas em criptomoedas. E essa tendência deve crescer ainda mais no ano que vem. Próxima previsão. NFTs como ativos de marca e arte. Os NFTs tiveram um grande inverno também junto com o mercado cripto, mas as marcas mais reconhecidas do mundo estão cada vez mais adotando essa tecnologia para promover produtos e fortalecer a identidade de suas comunidades, criando oportunidades inovadoras de engajamento e investimento. Isso deve se fortalecer ainda mais em 2024, novamente além do grande crescimento do mercado de arte e luxo também relacionado aos NFTs, que vem numa crescente. E agora, a última previsão do Bitcoin em 2024. Como fica o nosso ouro digital em 2024? Bom, em 2023, o Bitcoin venceu um ano cheio de inovações significativas e desafios também. Eu diria que as duas narrativas mais fortes do ano foram, obviamente, os Ordinals e as inscrições na blockchain do Facebook, os NFTs do Bitcoin, e a especulação da aprovação de um ETF à vista de Bitcoin, que vem desde o meio do ano e que deve acontecer muito em breve, se já não aconteceu até esse vídeo ir ao ar, atraindo o maior interesse institucional e aumentando em muito a possibilidade de adoção em massa do Bitcoin. Esses envolvimentos contribuíram para um aumento expressivo na capitalização de mercado do Bitcoin, que começou o ano de forma dolorida, saindo de um bear market aí doloroso. Em abril de 2024, a gente tem o Halving também a caminho, onde o fornecimento de Bitcoin para mineração deve ser cortado pela metade, o que deixa o ativo ainda mais escasso e, por consequência, mais valioso. A minha previsão para o Bitcoin em 2024 é de ter saltos e crescimentos fortes, com pequenas correções ao longo do caminho, e deve fechar o ano por volta de 75 a 85 mil dólares, se não mais. Bom, e essas são minhas previsões para o mercado cripto e web3. E agora vamos para o que foi a tecnologia do ano em 2023, a inteligência artificial. E a primeira previsão para a inteligência artificial ia do conceito à execução, texto para vídeo e texto para 3D. Essa nova abordagem permite que simples ideias se transformem em projetos concretos com assistência da IA. Exemplos como as plataformas Runway, que a gente já usa faz um tempo, e a Pica, lançada recentemente, ilustram como os usuários já podem desenvolver projetos de vídeo e animação através da utilização e criação de prompts. Ou seja, você digita e sai a cena que você imaginou. A gente deve ver um surgimento muito forte nesse setor. Assim como a gente viu o Mi Journey e as ferramentas de texto para imagem também, a gente deve ver os primeiros projetos maiores de texto para 3D reais e a adoção em massa dessa tecnologia. A quantidade de conteúdo criado dessa forma deve explodir em 2024 e gerar muitas oportunidades para pequenos e médios empresários. Próxima previsão de IA, adoção dos wearables de IA. Com o declínio das vendas de smartphones, os wearables de IA ressurgem como uma alternativa bem promissora e prometem inaugurar uma nova era de interações visuais e por voz, marcando uma transição do domínio dos smartphones, dos celulares, para um ecossistema de múltiplos dispositivos. Uma coisa que eu sempre falei, há 3 anos que eu venho dizendo isso. Talvez 2024 seja o primeiro ano da era phoneless, da era sem celular. Além do lançamento do Vision Pro da Apple, PIN AI, Rewind AI, entre outras, e assim também as empresas Meta, Google e Microsoft, estão desenvolvendo óculos inteligentes com IA para fornecer esse tipo de interação. A gente deve ver uma evolução muito grande nesse sentido em 2024. Próxima previsão de IA, inteligência organóide e biocomputação. Uma nova abordagem também que usa células cerebrais humanas integradas com hardware e software de inteligência artificial para o processamento de informações. Essa tendência vem surgindo há algum tempo, representando um avanço gigante no campo da biocomputação. A gente ainda está muito no início e eu não acredito que a gente vá ver um mainstream disso em 2024, mas veremos pequenos sinais do início de algo que pode ser muito grande. Próxima previsão, mania dos copilotos de IA. Juntamente com a ascensão da IA em 2023, também surgiu a mania dos copilotos de IA. Isso deve ganhar muita força em 2024 com o surgimento de copilotos para todos os casos de uso existentes. E isso tem uma grande chance de acontecer. Próxima previsão, legislação de IA. Com o avanço da integração da inteligência artificial no nosso cotidiano, obviamente torna-se cada vez mais necessária a existência de uma legislação e de uma regulamentação específica para orientar o seu desenvolvimento e o uso. Questões como viés, transparência e segurança estão no centro dessas discussões sobre o uso ético da IA. Principalmente nos Estados Unidos no ano que vem, onde a gente tem um ano de eleições. Então a gente deve ver uma movimentação muito forte nesse sentido. A IA tem um potencial muito grande para fins positivos e negativos. Por isso, as leis que garantam o seu uso responsável e ético também são importantes. A União Europeia já está na vanguarda da legislação de IA com a proposta do Ato de Inteligência Artificial pela Comissão Europeia, que veio desde 2021 e provavelmente deve ser adotado no início de 2024. A gente deve ter os primeiros vislumbres de regulação dessa tecnologia com mais força pelo mundo. E outra previsão e tendência é a democratização da IA generativa. Para fechar aqui, previsões de IA especificamente, devemos ver um acesso generalizado à IA generativa em 2024, que promete transformar a forma como as empresas competem com o aumento de projetos open source ou de código aberto. Essas ferramentas devem automatizar uma gama maior ainda de tarefas e democratizar cada vez mais o acesso à informação e habilidades específicas. Ou seja, muito mais gente terá acesso à IA generativa em 2024. E agora outras tendências de outras áreas, tecnologia como um todo. E uma que eu falo, dou uma pincelada às vezes, é sobre a computação quântica. Então qual é a tendência, obviamente, para 2024? É a junção da inteligência artificial com a computação quântica. Olha a IA mais uma vez aqui. A integração dessas duas tecnologias deve acontecer em todas as áreas. E a junção da IA com a computação quântica, já conhecida como IA quântica, como eu comentei, é um campo ainda emergente, mas que abre um mundo gigantesco de possibilidades. Espera-se que o mercado global de IA quântica atinja até cerca de 1,8 bilhão de dólares até 2030. Os computadores quânticos podem fornecer o poder computacional para treinar e executar modelos de IA mais complexos, a gente deve ver isso acontecendo ano que vem, enquanto os algoritmos de IA podem otimizar e utilizar recursos quânticos de forma mais eficiente. Essa relação tem o poder de revolucionar diversas áreas e deve começar a aparecer mais em 2024. E aí outras tendências em tecnologia. Uma tendência que eu acho que pode vir também é o avanço do 6G. A gente teve o avanço do 5G nos últimos anos, mas alguns pesquisadores chineses já alcançaram um marco importante na tecnologia sem fio com a primeira transmissão de dados em tempo real 6G, atingindo uma velocidade de 100 gigabits por segundo em 2023. Em 2024, com toda a evolução exponencial que estamos vivendo, o 6G pode chegar mais rápido do que esperamos para uma adoção geral. Esse avanço promete revolucionar a transferência de dados com velocidades ultra rápidas e maior capacidade, marcando um progresso significativo nas comunicações wireless. Uma outra coisa que a gente deve ver mais forte em 2024 são os aplicativos Voice First. A inteligência artificial, olha ela aí de novo, está transformando como os aplicativos com foco na voz, especialmente os assistentes virtuais e de produtividade. Avanços nos modelos de IA podem permitir que os assistentes virtuais atinjam capacidades conversacionais quase humanas. Em 2024, eles devem se tornar ainda mais úteis e integrados ao cotidiano. Uma outra tendência que deve se aproximar mais ano que vem, é a tecnologia sustentável. Seguir só como um aceleracionista do Vale do Silício, sem olhar para a sustentabilidade e para os riscos que as tecnologias podem trazer, pode ser um tiro no pé da humanidade. Em 2024, as empresas obrigatoriamente terão que olhar mais para o conjunto de soluções que promovem resultados também ambientais, sociais e de governança, o famoso ESG, em busca do equilíbrio ecológico de longo prazo. O Bill Gates tem falado muito sobre isso e falou sobre isso também em suas previsões no Gates Notes. É vital selecionar tecnologias que impulsionem a sustentabilidade e envolver um conselho de ética na tomada de decisões e buscar um equilíbrio entre as tecnologias estabelecidas e inovadoras. E por último, a mobilidade elétrica como serviço. Exatamente. Devemos ver em 2024 o início de uma revolução de como os serviços de transporte são oferecidos. A gente já está vendo bem pouquinho, mas isso deve massificar bem o ano que vem. Soluções de mobilidade sob demanda sustentáveis e que reduzem a propriedade de veículos particulares. A mobilidade elétrica compartilhada, incluindo o aluguel de carros elétricos, bicicletas e scooters, contribui para a diminuição das emissões de carbono e do congestionamento e devem tomar um bom espaço nas ruas em 2024. Não sei se ainda aqui no Brasil, mas no mundo a gente deve ver algo maior com relação a isso. E além dessas previsões todas que eu passei aqui, a gente fez um estudo ainda mais aprofundado com links, exemplos e referências na nossa newsletter Premium. Se você quer mergulhar ainda mais nas tendências para 2024, assine o nosso plano Premium por menos de 50 centavos por dia. O link está aqui na descrição do vídeo. Já somos quase 15 mil pessoas que fazem parte das comunidades que têm informação antes. E por último, gostaria de agradecer a todos vocês por acompanhar nosso canal, curtir, compartilhar os vídeos e desejar a todos um feliz ano novo, cheio de paz, saúde, realizações, mercados de alta, inovações tecnológicas e muita prosperidade. Obrigado pessoal e até 2024!